Zoom, gravando Esse cara entende de televisão Diretor Goiabinha Conta pros internautas novos, novinhos da Just TV Tudo que você já fez até hoje Ah Não precisa ser tudo, calma Olha, eu comecei na televisão em 1979 Voltei pro SBT em 88 e tô lá até hoje Em 79 eu não era nem nascida, mentira Verdade, verdade Eu já tive a oportunidade de trabalhar com os grandes apresentadores do Brasil Moacir Franco, Raul Gil, Silvio Santos, Murilo Nery, Augusto Liberato E daí vai... E hoje você tá trabalhando com quem? Hoje o Gugu Então, esse é o cara Que manda, não manda, mas você direciona, é isso? Não, mandar não manda, quem manda tá lá em cima É, quem manda é Silvio Santos Na realidade a gente procura fazer um trabalho legal Direcionado ao nosso público, não é? Tentando fazer o melhor possível Pra entender aquele pessoal que fica em casa no domingo assistindo televisão Isso que eu queria, explica pro pessoal O que que é a sua carreira, o que que a sua profissão faz na TV Qual é o... Que você é útil ali dentro do vídeo? Trabalhar em televisão não é simplesmente ter o crachazinho, não A gente tem vários contatos, a gente tem relacionamento direto com as pessoas Então a gente procurou ver a carência deles, entendeu? Então nós procuramos fazer um programa no domingo Que consiga abranger a classe A, B, C, D Você entendeu? Públicos, jovens, crianças, até adultos Como você pensa em abranger a classe A, B, C e D? São um estéril? Não, mas não é... Cristo não conseguiu agradar todo mundo Mas a gente procura fazer um pouquinho pra cada um Entendi, então você faz o melhor que você pode Procurando sempre dar o melhor seu Você tem sempre que dar o melhor seu Se você não der o seu melhor, esperar pelos outros Aí você não consegue fazer nada Qual que é a maior dificuldade na sua profissão? Dificuldade na minha profissão? Talvez seja a minha vontade de querer trabalhar Aliás, não consegui parar de trabalhar Eu sou doente pro trabalho Eu, sabe, é tipo assim Saio da minha casa com a televisão Eu penso em televisão 24 horas Entendeu? Tento me atualizar o máximo possível E procurar lançar coisas Que dê uma oportunidade E premiar sempre alguém na frente, entendeu? Fazer alguma coisa pra alguém que tenha merecimento Hoje eu tô fazendo um quadro chamado Construindo um sonho Que é aquele que nós reformamos Quer dizer, nem bem reformamos Nós pegamos uma casa velha E jogamos ela toda abaixo E dali começamos a construir a casa nova Pra uma pessoa que tá precisando E que tem merecimento E realizamos aquele sonho E cada sonho que é realizado É um sonho meu que eu tô fazendo também Eu ia perguntar onde tá a sua realização Mas você já disse E sempre é, né? Você fazer a alegria de alguém Não tem melhor remédio Você já viu alguém assim Num sábado, numa quarta-feira Conferindo a mega-sena Você não sabe a reação dele Você sabe? Se ele grita, se ele pula Se ele fica quieto Mas eu vi uma vez Eu tava andando Um carro quebrou E aí tinha um moço passando do nada De repente ele viu que aquele carro tava quebrado Ele foi lá e empurrou o carro O carro pegou A alegria dele de ter empurrado Era muito maior do que o motorista É isso que acontece É quando eu vejo uma pessoa Que não tem nada E você dá alguma coisa pra ela Que ela sente que aquilo é um sonho Você imagina reformar uma casa em 15 dias E você chegar e ter um Pra ela um palacete Um palácio E pra muita gente é uma coisa bonita Aquele olhar Aquela alegria Que ela transmite no olhar Aquilo é a tua felicidade, cara Ali você tá vendo que a pessoa tá feliz No que você tá fazendo E o engraçado E o importante de tudo É que terminando isso Se torna um elo de amizade Entendeu? As pessoas acreditam no que você faz E graças a Deus Eu tenho grandes amigos Em tudo isso que eu faço Eu agradeço a sua presença aqui no DVD No CD De Nelber e Alexandre Muito obrigada pela matéria Manda um abraço Um beijo pro público da Just TV Queria mandar um beijão pra vocês aí Curtam E essa dupla vai ter sucesso Você pode ter certeza Os brêmios mandam bem mesmo Grande abraço pra vocês Precisa de alguma coisa Conte com a gente Obrigada Tchau Tchau